Sugestão de abertura para canto de advento, ó vinde enfim eterno Deus. Melodia do século XVII, arranjo de Maria Lúcia Pascual. Ó vinde enfim eterno Deus, descei, descei dos altos céus. Deixai a vossa habitação, que a terra espera a salvação. Porque tardais, ó bom Jesus, em rebrilhar a vossa luz. Em treva denso ao mundo jaz, trazem à luz amor e paz. Ó vinde enfim Senhor a nós, ressoe no mundo a vossa voz. No mundo brilho o vosso olhar. Ó vinde enfim sem demorar. Ó vinde também um canto muito simples. Vamos só pegar a melodia. Bom, ele tem a métrica aqui. Ele é mais uma inspiração gregoriana. Então eu penso mais na linha melódica. Não que no canto métrico não se pense, mas eu penso na frase na linha melódica do que no compasso. Ó vinde enfim eterno Deus, descei, 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 descei dos altos céus. Deixai a vossa habitação, que a terra espera a salvação. Ele lembra Vene veneno, 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 veneno. Que nós já gravamos. É o mesmo estilo musical. Então só a melodia. Com a vocal O esta melodia Com a vocal O esta melodia Ó vinde enfim Senhor a nós Ressoe no mundo a vossa voz No mundo brilhe o vosso olhar Ó vinde enfim sem demorar Ó vinde enfim Senhor a nós Ressoe no mundo a vossa voz Ali é um lá natural Eu insisto em colocar lá bem mal Vamos novamente Ressoe no mundo a vossa voz Ressoe no mundo a vossa voz No mundo brilhe o vosso olhar Ó vinde enfim sem demorar Vamos a terceira estrofe Por que tardais ó bom Jesus Em rebrilhar na vossa luz Em treva densa o mundo jaz Trazei à luz o amor a paz Porque tardais ó bom Jesus Em rebrilhar a vossa luz Em treva densa o mundo jaz Trazei à luz o amor a paz Trazei à luz o amor a paz Trazei à luz